E aí, gurizada, como é que eu entro naquela sala ali sem começar a missão, hein? Não, eu já tava planejando isso, eu já tava planejando. Isso, na verdade, é uma coisa muito comum na vida real. Usar bikers como seguranças. Olha só que legal essa salinha aqui, mano, com um pit, bem anos 60. Esse afundamento aqui pra sala. Eu lembro da casa do Don Draper, do Mad Men. Muito legal, né? Meio impraticável hoje em dia, né? Imagina fazer isso no seu apartamento. Teria que afundar só a sala e o resto todo... Erguer com, sei lá, mano, essa estrutura aqui. Bem legal a salinha. Vamos começar, então, essa missão do Tommy. Vambora. Ah, inclusive... Nossa, que bonito esse quadro. Caramba. Inclusive, alguém reparou num quadro que apareceu lá no shopping que parecia muito um cenário do GTA V. De San Andreas, do GTA V. Só que eu não sei se é a mesma coisa, não. Pô, essa TV aqui tá... Tá bem foda aí pros anos 80. Tela plana. Vambora, vambora. Briga de bar! O lance já tá daquele jeito, mano. Não aguenta mais... Não aguenta mais... O Tommy. Mas o lance... Olhando... Mano, jogando agora de novo, o jogo... Dá pra perceber por que o Tommy se revoltou contra o lance. Ou vice-versa. O lance é meio problemático mesmo. Ele é um cara que traz problemas. Já deixou bem claro isso. Vamos na BM ou vamos no... Não, não. Tem que ser na BM. Por isso que ela tá aqui, inclusive. Pra poder comportar mais carinhas. Cadê o outro inútil? Ué? O outro inútil sumiu? Aqui tá ele. Ficou preso na gangue aí, mano. Entra aí, inútil. É muito engraçado, né, mano? Entra aí, seus inúteis. Bonita essa série 5 aqui, hein? É a série 5 essa aqui, mano? É pra ser, no caso? Olha lá os carinha bem comportadinho agora. Bem pianinhos. Então vamos lá, mano. Mais uma missãozinha aí de... De oferecer nossos serviços de proteção, né? Para mais um cliente satisfeito. Ó, e esse jogo realmente não tem muitas opções de roupa, né? Eu tava vendo ali, acho que só tem tipo umas... Oito ou nove roupas diferentes, mais ou menos. Olha os carinha aqui. Fala aí, galera. Pode começar a dar tiro aí, mano. Eu não tenho mais armas? Caralho, eu... Eu falhei alguma missão, morri e perdi minhas armas de novo. Ah, bem na hora da polícia, mano. Pô, os inúteis não vão atirar nos caras não, mano? Ô, inútil. Atira no maluco aí, seu inútil. E a polícia? É um cara tá ali ainda vivo, obrigado pela arma. Sai, polícia. Sai, sai. Ih, lá vem o Ultracop, hein? Caralho! What? Senhor, você deve parar agora. A sua proteção precisa de um pouco mais de proteção. Ah, não, não de novo. Eu não preciso dessa coisa. Esses idiotas operam por segurança de DVP no meio do bloco. Vocês só foram assustados por si. Eu vou te ver mais tarde. Sim, sim, o que é que é que é que é que você está a caminho. Elimine os guardas antes que eles escapam. Vamos lá. Ai, não, 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 não. Sai, 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 sai. Não. Não. Sem Ultracop dessa vez. Mano, um cara ficou pra trás mesmo ali. Ô, ficou pra trás, é? Então, vem cá. A gente vai de moto. Não! Não tome! O que você está fazendo, mano? Meu Deus! Cuidado com o Ultracop! Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Quero ir de moto com ele. Cadê o idiota? Cadê o idiota? Ah, foda-se tu, então. Puta que pariu. O cara desapareceu, mano. Ops. Ai, faltou só meia volta pra completar o bagulho, mano. Virou o peão da casa própria ali. Sensacional, mano. Caralho, mano. O Tommy está imortal em cima da moto, mano. O tempo está acabando. Vamos embora. Chegou, galera. Fala aí. Só no carro, só no carro. Ah, acabou a munição, velho. Aí foi vacilo. Oh, shit. Oh, shit. Então, vou ter que apelar aqui, mano. Caralho, por que eu estou complicando todas as missões, cara? O que está acontecendo, mano? Eita, porra. Eita, porra. Com licença. Por que eu estou complicando todas as missões? Vamos fazer aqui, ó. Vamos adaptar aqui primeiro. Isso aqui. Beleza. Olha como eu completo essa missão, mano. Adapt. Improvise. Overcome. Tu podia morrer aí, mano. Aê. Vai atirando, rapaz. Oh, oh. Vai, 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 vai. Cadê a escada? Cadê a escada? Não. Oi. Moto, moto, moto. Cadê a minha moto? Caralho, eu esqueci o dia que eu deixei minha moto, mano. Vai esse carrinho mesmo. Bora, 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 bora. Sai, mulher. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Esse carro é pica. Os caras estão de moto, mano. Caralho, eu realmente buguei e esqueci o dia que eu larguei minha moto, mano. Mas tudo bem. O jogo me deu uma colher de chá aqui. Olha lá onde eles estão indo, mano. Onde é que vocês estão indo, mano? Onde é que vocês estão indo, mano? Aquele abraço. Calma, polícia. Calma. Opa. Opa. Fala aí, mano. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Onde é que tu pensa que tu vai, meu amigo? E tu? Onde é que tu pensa que tu vai, mano? Não. 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 Cadê o outro carinha, mano? Foi pro rio? A polícia se jogou no mar. Sensacional. Opa. Você é pica, hein? Opa. A polícia se jogou no mar mesmo? Caralho, se jogou mesmo. Olha ali, mano. Ih, hi. Aprende a nadar, otário. E aí acabou levando um NPC junto ali. Então vambora. Pô, deixa eu fazer um negócio. Onde é que é o... Ele ponto? Tem um heliponto aqui. Eu não sei se é na delegacia ou no hospital. Vamos dar um rolezinho pela cidade e ver se eu me lembro. Daí eu pego o helicóptero e vou lá pras próximas. Porque eu realmente não lembro, mano. Vamos dar uma olhadinha. Não, tô vendo alguma coisinha aqui, mas não é nada. Deixa eu ver quanto custa isso aqui, de quebra. Opa. Tommy, nós temos que conversar sobre coisas. O que é o problema, Lance? É você, meu amigo. Eu me sinto que você não me deu um pouco mais um pouco. E mais do que isso, você me engança em frente de vocês. Eu não posso ter isso. Lance, não é assim. Você está fazendo erros. Tommy, eu não sou o meu mensagem, cara. Eu não sou o meu alcalde, cara. Lance, não se engança, e nós não teremos problemas. Eu engança, você pode me engançar. Tome, eu fiz tudo para você. Você me tratou como um fã. Não faça isso. Lance, eu não vou te engançar ou te engança em frente, ok? Só se desculpe. Isso é difícil de ser sem você ficar emocionada em mim. Confira-me. Você me ouve? Você me ouve? Eu ouve, Tommy. Mas eu não posso tomar isso muito mais. Lance, não se engança assim. Agora eu te engança. Você me ouve? Só relax. Faz algumas semanas, ok? Eu vou falar com você. Eu vou te fazer um fã. É, o Tommy foi reasonable. Mas dá para entender por que o Lance se sente assim, mano. Quanto dinheiro eu tenho? 108 mil? 30 mil para comprar boates? Poliposition? Está comprada. Ela vai me render uma graninha aí. Ah... Esse P que surge é referente ao quê mesmo, cara? Pô, mano. Quem é que te deixou entrar desse jeito na minha boate? Hã? Quem? Olha só. Estou se soltando aqui, hein? Como é que é aqui o interior? Oh! Não, tudo bem. Tudo bem. Está safe. Está safe. Olha essa dancinha. Olha o Tommy não está nem olhando para ela, coitado. Cara, olha essa... Olha a cara dela. Olha a cara... Olha o Tommy, ele entende a dança. Coitada, mano. Que isso? Ah, vamos vazar. Vamos vazar. Deixa eu entrar aqui. Bom, esse P aí que fica no... No bagulho. É só para indicar onde é que está a minha propriedade. Eu não lembro direito, mano. Se eu tenho... Tipo, dá para coletar uma grana de tempo em tempo ali. Eu realmente não estou lembrado, não. Bom, em todo caso... Eu ia procurar um helicóptero, né? Mas eu não faço ideia onde procurar ele agora. Eu não lembro onde é que é. Mas eu vou dar um rolezinho de qualquer forma. Se eu encontrar ele no caminho, eu pego. Se não, eu vou direto para a missão lá. Então, vamos já pensando em uma missão aqui. Eu não quero fazer mais uma do Tommy. Vamos lá para o outro lado da cidade. Vamos fazer mais uma... Com a nossa hipnotizadora preferida. Bom, aqui tem a delegacia. Mas é no hospital que fica o helicóptero, né? Estou vendo um heliponto daqui, ó. Será que é lá? Não, não, não. Não é um heliponto, não. Eu confundi. Puta, deixa para lá, manos. Vai. Outra hora eu descubro onde é que é. Vamos embora. Bunch of tools. Vamos ver se aqui eu consigo ver ele. É ruim porque a câmera não fica onde eu quero, tá ligado? Eu viro ela para esse lado e ela fica voltando. Bom, pelo menos dá para mexer a câmera enquanto eu dirijo. Já é um avanço. Opa, calma lá. Aproveitar que eu estou aqui. Não custa nada. Se bem que agora tem esse rolê, né? Quando a gente começa a missão, a vida volta. Sorry. Então vamos lá para a tia da hipnose. E é engraçado, né? Toda vez que a gente chega lá com o Tommy, ele não sabe quem a mulher é, mano. Tipo, toda vez ele conhece ela de novo. Mano, me irrita profundamente quando eu dou uma pequena batidinha em algum carro e o meu carro gira todo, tá ligado? É muito irritante, mano. Bora. Surra da tia. Olá. Olá. Estou procurando alguém por aqui. Você está com medo, Tommy? Eu te conheço? Hush, não. Agora, uma coisa mais que eu vou deixar você, Tommy. Meu irmão vai com eles, mas não os meus irmãos. Quando eles lutam na rua, você vai pegar esse rival. Não um vejo, não um ouvido. Agora, Tommy, você vai fazer isso para mim, e você não vai ligar mais para os meus irmãos. Ok, Andy. Pior que a cara dele ficou bem condizente com a cutscene, né? Nesse caso, ficou, né? Você precisa vencer a briga. Se os homens morrerem... Ok, você tem que matar os gangsters à distância. Você não pode ser avistado. Tem que subir aqui em algum lugar, né? Aqui, ó. Com licença, galera. Pô, eu acho que essa mulher sempre vai me lembrar a tia do Vodou lá do Ilha dos Macacos. Eu sempre cito, né? Ilha dos Macacos. Pô, eu sempre dou saudades daquele jogo. Bom demais. A outra gang vai jogar sujo, então fique atento. É, é a mira demais. Então ninguém me enxerga aqui. Caralho, o que... Olha essa treta, mano. É The Warriors. Ô, louco! O cara foi lançado para puta que barulho. Ué? Nossa! Ei! Que? Que... Mano, eu não sou cinco homens. Eu sou um cara só. Caralho! O bom é que essa missão daria para fazer ela imediatamente de novo. Vambora. Vamos fazer mais rápido dessa vez. É, é que claro, eu me enrolei um pouquinho para ir lá para cima, né, mano? Agora eu já estou aqui imediatamente. Ah! Caralho, mano! Como é que eu ignorei isso? Como que eu ignorei isso, mano? Podia ter usado isso desde o início, velho. É a intenção da missão. Mas tudo fica tão lento. É doloroso também. Bom, não tem colátero nesse jogo. Isso aqui é cheating, hein, mano? Cadê os caras chegando, mano? Ali. Errei. Teoricamente, se eu pegasse a M4, seria muito mais eficiente, né? Mas aí descaracterizaria a missão. Os reforços chegaram e já se foram, caralho. Ah, não. Chegaram ali. Olha o cara com a katana, mano. Caralho, mano. É muito lento, né? Nossa, ele saiu bem na hora. Não, eu acabei acertando ele. Assim, é... Assim facilitou mesmo. Assim facilitou. Olha o avião desviando, mano. Não, não atire em mim não, por favor! Nossa, pegou na placa. Tommy! Tommy! Vou te dar de volta aqui, filho. Vou te dizer que não queremos ver aqui mais. Ei! Que filho da puta! O que será que isso significa? Significa que os haitianos vão começar a me atacar agora, mano? Depois de tudo que eu fiz por vocês? Depois de tudo? Filhos da puta! Tá vendo que tem agora a missãozinha lá de recrutar os bikers pra proteção, né? Mas eu vou fazer uma missão do Dani Trejo. Vambora. Eu espero que eu die before I get old. Eu espero que eu die before I get old. Vambora. Eu tô buzinando sem querer, mano. Não. Isso não é buzina? Peraí. Tem essa buzina e tem o barulho da hidráulica. Caralho, levou o maluco junto ali, hein? Tem dois barulhinhos diferentes da hidráulica. Tem um que é... E o outro que é... Fala aí, haitianada. Bora, 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 bora. Pior que é mó gostoso dirigir assim, mano. Vamo lá, Dani Trejo. Dinheiro sem limite. Soldados dispensáveis. Por favor, Alberto. Não tem problema, Tom. Papi! Um grande problema. Alberto, meu filho, o que aconteceu? Um grande problema. Eles me enganam comigo. Eles me enganam comigo pela última vez. O que é o seu problema? Quem eles me enganam? Só que precisamos de volta. Eu já perdia alguns irmãos lá fora. Amigo, você drive bem. Para uma mulher, certo? Isso não é hora de brincar. Vamos, me enganam comigo. Me enganam comigo. Amigo, me enganam comigo. Me enganam comigo. Eles 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 me enganam comigo, mano. Entre em um carro e pegue os cubanos. Agora, gente... Mano, a gente tava há dois minutos e a gente tava matando cubanos, mano. Vira a casaca do caralho. Seria melhor ainda se eu usasse o carro dos haitianos, né? Mas ele não é quatro portas, né? Então, vamos de taques. Caralho, The Flash. Olha o ligeirinho. Caralho. Vira o Haiti. Vambora. Esse tome é um vira-casacas, mano. Olha um pacotinho ali em cima. Tem uma roupa aqui. Calma lá. Olha, tem uma roupa aqui, mano. Pera aí. Moletom. Aí, ó. Mais uma roupa. Agora tá aparecendo aqueles... Sai fora, rapaz. Sabe o que ele tá aparecendo, mano? Tá aparecendo aqueles chefes de máfia ricaço. Indo jogar um golfe com a cabeça de alguém. Tá ligado? Bom, golfe, na verdade, seria com as bolas de alguém, né? Vocês entenderam. Porra, essa missão aqui parece cabulosa, hein, mano? Se eu não cuidar... Ihuuu, ihuuu. Ah, não, não, não. Isso não tem graça. Calma lá. Isso não tem graça. Pô, que graça tem matar os caras a 10... 20 metros de distância. Ô, mano, com licença. Eu vou passar bem calminho por cima de ti. Calma, calma. Você vai sobreviver. Calma. Aí, ó, viu? Sobreviveu, rapaz. Vambora. Muito mais divertido. Muito mais da hora. Ó lá, ó lá, ó lá. Levei geral. Pem, pem. Pem, 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 pem. Caralho, o tanco. Agora que tá tudo limpo, o tutu é herói, né? Eita, descabeçou geral, mano. Descabeçou geral. Sniper no rosto. Eles lutam como meninas. Trem de cobre. Ambulância. Ambulância. Ah, 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 ah. Os caras chegaram de táxi também. Ah, ah, ah. Ai, caralho. Ambulância. Salve os... Salvos. Caramba, tem que ser de sniper, mano. Counter sniping. Ué? Ah, não. Tchau, pem. Vambora, vambora. Tem mais sniper aqui. Essa aqui que arma é essa? Calma lá. Também sniper? É uma sniper alternativa. Pode crer, nem me lembrava, mano. Caralho, mano. Não bate no... Não mata o cara. Seus idiotas, o que vocês tão fazendo? Meu Deus do céu. Vamo lá. 85. Que que é isso, meu rapaz? Opa. Caralho. Tommy. We have proved our mental bravery. Let us heal the van full of drugs and make a good escape. Ai, meu Deus. Vai dar merda. Ai, socorro. Não, 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 não. Me ajuda. Aaaaaah. Foz, 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 foz. Tamo safe. Sai, polícia. Uh. Caralho, é muita gente, mano. Meu Deus, tem um cara aqui atrás. Entra, 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 entra. Nem peça nada. Entra, entra. Ahs, entra logo. Meu Deus. Entra. Puta que pariu, puta que pariu. Hum, que ódio, eu não consigo entrar na van. Acho que eu estendi um pouco demais essa missão, mano. Pô, é pior que eu cometi um erro. Eu cancelei o checkpoint sem querer, mano. Então eu voltei desarmado. Eu tô sem nada. Calma, calma, calma. Tô sem nada. Eu vou ter que pegar ali as armas na raça, mano. Mas vamos lá. Ah, vocês têm que me dar licença aí, meus amigos. Vocês têm que me dar a devida licença. Com licença. Nossa, aí vocês me atrapalham demais, mano. Sai fora, mano. Lá vamos nós de novo. Mesmo esquema, mesmo esquema. Mesmíssimo esquema. Ó, agora é o desafio, mano. Eu tenho que pegar a arma e vazar. 20 de vida. Calma, tudo sob controle. Vamos pular essa ceninha. Não tem ambulância dessa vez. Ó, vou ter que pegar aquela sniper lá. Ah, deixa eu pular, caralho. A ambulância chegou de novo, mano. Meu Deus, velho. Tá bom, eu já entendi. Deixa eu pular a cena. Por favor, meu amigo. Por favor, mano. Pô, eu nem me lembrava que os caras chegavam de táxi, mano. Isso é muito engraçado, mano. Tipo, eu nunca vi reforços chegando de táxi na série inteira, tá ligado? Tá, jogo. Vamos lá, mano. Deixa eu jogar num... Não deixa eu pular, mano. Bora. Dessa vez eu vou aqui pelo lado. Olha só o que temos aqui. Eu soubesse que tinha esse coraçãozinho aqui. Dá pra sniper o cara daqui, ó. Não que isso... É, não dá, não. Não que isso seja necessário, né? Pelo menos se ele nos curasse. Vambora. Vamos fazer direitinho, vai. Ah, eu não consigo... Pera aí. Olha só o que eu tô fazendo aqui, mano. Que abuso, velho. Olha que abuso, mano. Bom, já fizeram isso comigo. Agora eu tô dando troco. Tô só dando troco. Vambora. Acho que não. Acho que não. Vamos, mano. Bora roubar a van. Ah, van. Bora roubar a van. Ô, caralho. Vamos entrar aqui agora. Tá, mano. Não me atrapalhe aí, velho. Só vazando, só vazando. Meu Deus do céu. Fudeu. Meu Deus, fudeu muito. Calma lá, calma lá. Isso aqui vai ser resolvido. Isso vai ser resolvido. Aos pouquinhos, mas vai. Não tem mais munição já, quase. Cadê tu? Não dá mais pra ver o carro. Pô, mano. E vocês que... Eu não tinha reparado naquela outra missão lá. Eu dei tiro no helicóptero. E o Tommy simplesmente olhou pra trás, mano. Ele tava dando tiro olhando pra trás, mano. Foi muito engraçado, velho. Tá, vambora. Agora vai. Tamo safe. 100% safe. Tamo não, né? Eu tô safe. Os caras tão tudo mortos. O que importa é as drogas. Olha a caixa girando. A caixa girando dentro da van. Muito engraçado. Eita que tá sambando essa van, hein? Drift demais, mano. Peraí, calma, 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 calma. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Sai. Sai fora. Sai. Fica aí. Fica aí, seus otários. Ô, louco. Ô, louco. Caralho, essa polícia, mano. O Ultracop tá aqui. Ô, ô, olé. Tá, mano. Tu vai ficar por aqui, policial. Ó. Caralho, mano. Que persistente, velho. Nossa. Ultracop rampando lá, mano. Sensacional. Quase lá, quase lá. Tamo safe, tamo safe. Eu lembro que eu tive bastante dificuldade nessa missão na minha primeira série, cara. Eu devo ter repetido ela algumas vezes Não é uma missão muito fácil mesmo Mas tá feita E já tem mais uma missão Do Dani Trejo Mas estão feitas as três missõezinhas de hoje Aqui do Vice City E eu vou encerrando por aqui, manos Obrigado por assistir Valeu pela presença E nos vemos no GTA 3 hoje mais tarde Tchau